Uma das melhores maneiras de apreciar os óleos essenciais é através do uso tópico. Usamos tantos produtos topicamente todos os dias, loções, sabonetes, cremes, produtos para a pele, produtos de limpeza. Acontece que os óleos essenciais podem realizar muitas das mesmas tarefas que esses outros produtos. Os óleos essenciais podem limpar, hidratar, acalmar, nutrir. Como os óleos são retirados da natureza, eles fornecem uma maneira natural de cuidar do nosso corpo. Se você é novo ao mundo dos óleos essenciais ou não tem muita experiência no uso tópico, você deve estar se perguntando, quais são os benefícios do uso tópico? Apenas para citar alguns benefícios, os óleos essenciais podem ser extremamente úteis para promover a pele saudável, permitem ao usuário experimentar benefícios aromáticos e podem promover sensação de calma, relaxamento ou de energização do corpo. O uso tópico facilita o direcionamento a áreas específicas do corpo para certos benefícios. Falaremos sobre cada um desses benefícios em mais detalhes, mas essas são apenas algumas das razões pelas quais a aplicação tópica é tão útil e eficaz. Possivelmente, um dos maiores benefícios da aplicação tópica é que ela pode ajudar a promover uma pele com aparência saudável. Se você deseja melhorar imperfeições ou manchas ocasionais da pele, reduzir a aparência de rugas, limpar uma teza oleosa ou apenas dar um impulso brilhante à sua pele, o uso tópico de óleos essenciais fornece uma maneira natural e segura de cuidar da pele. Se você se preocupa com as toxinas e os preenchimentos sintéticos que podem estar em seus produtos comerciais para a pele, o uso de óleos essenciais puros fornece uma maneira segura de cuidar naturalmente da sua pele. Além dos benefícios para a pele, o uso tópico de óleos essenciais também pode proporcionar benefícios a todo o corpo. Muitos óleos essenciais contêm componentes químicos que os tornem úteis para a sensação de calma ou relaxamento do corpo, dos músculos ou das articulações. Outros óleos essenciais podem produzir uma sensação de aquecimento ou resfriamento no corpo. Você pode até usar alguns óleos para promover sensação de respiração facilitada, aplicando-os no peito e no pescoço. Quando se trata de aplicação tópica, é tão fácil aliviar ou massagear áreas tensas e proporcionar ao corpo uma série de benefícios, simplesmente escolhendo um óleo cujos componentes químicos podem ajudá-lo a alcançar o efeito desejado. Vocês podem estar se perguntando como isso funciona. Pois bem, cada óleo essencial contém um conjunto específico e exclusivo de componentes químicos. Os componentes químicos determinam como o óleo essencial irá interagir com o corpo. Por exemplo, alguns componentes químicos produzem um óleo essencial que promove sensação de acalmar ou renovar, enquanto outros óleos contêm componentes que proporcionam sensação de revigorar ou energizar. Como cada óleo essencial possui um conjunto exclusivo de componentes químicos, cada óleo oferece benefícios diferentes. Depois que um óleo essencial é aplicado topicamente, ele é absorvido pela pele, permitindo que o usuário desfrute de seus benefícios. Por exemplo, muitos óleos contêm propriedades de purificação. Portanto, ao serem absorvidos pela pele, podem ajudar a promover uma tez clara e de aparência saudável. Além dos benefícios tópicos que cada óleo oferece, o usuário experimentará simultaneamente os benefícios aromáticos que o óleo tem a oferecer. Após a aplicação tópica de um óleo essencial, o aroma permanece por algumas horas, permitindo que o usuário inale as fragrâncias e o perfume do óleo e desfrute de seus benefícios. Como em qualquer método de aplicação de óleo essencial, existem diretrizes de segurança específicas que ajudarão você a aproveitar com segurança os óleos essenciais topicamente. Embora os óleos essenciais sejam naturais e seguros, siga estas diretrizes de segurança para evitar sensibilidade ou irritação. Ao usar práticas de aplicação seguras, você poderá ver como o seu corpo reage a cada óleo essencial e em breve aprenderá a usar topicamente os óleos para colher os benefícios que cada óleo possa lhe oferecer. Para fornecer uma introdução às diretrizes de segurança para uso tópico, abordaremos cada um desses tópicos em detalhes. A diluição é uma parte muito importante do uso tópico seguro de óleos essenciais. Se você está preocupado que a diluição de um óleo essencial prejudique sua eficácia ou benefícios, saiba que a diluição realmente ajuda o óleo a ser absorvido pela pele, permitindo que os benefícios durem ainda mais. A diluição não apenas ajuda a absorver o óleo na pele, mas também ajuda a proteger a pele sensível ou delicada. Os óleos essenciais deste slide, cássia, canela, cravo, cominho, orégano e tomilho, são muito fortes e naturalmente potentes e sempre devem ser diluídos antes de serem aplicados topicamente. A melhor maneira de diluir um óleo essencial é com óleo carreador. O óleo carreador é um óleo base que transporta o óleo essencial para a área desejada na pele ou no corpo e ajuda a aumentar a absorção na pele. Idealmente, um óleo carreador deve ser um óleo vegetal puro que dissolva facilmente o óleo essencial. Você pode usar óleos carreadores tais como óleo de abacate, óleo de noz de macadânea, óleo de linhaça, óleo de girassol, até o próprio azeite, entre outros. A do Terra criou seu próprio óleo carreador, o óleo de coco fracionado, para facilitar a diluição e aplicação dos seus óleos essenciais favoritos. Ao contrário de alguns outros óleos carreadores, o óleo de coco fracionado do Terra tem uma sensação leve e não oleosa, além de um prazo de validade longo. Depois de encontrar um óleo carreador que funcione para você, você pode começar a diluir e aplicar topicamente os óleos essenciais. A taxa de diluição recomendada é de 3 a 4 gotas de óleo carreador para uma gota de óleo essencial. Isso ajudará você a colher os benefícios que o óleo essencial tem a oferecer, garantindo uma absorção segura pela pele. Outro aspecto importante no uso tópico é seguir as doses recomendadas. Lembre-se de que, quando você usa óleos essenciais por via tópica, sempre há um risco de sensibilidade ou irritação, porque cada óleo essencial possui uma composição química diferente e cada indivíduo possui níveis variáveis de sensibilidade e condições da pele. Embora existam diretrizes de dosagem recomendadas para o uso tópico, a dose adequada de óleo essencial dependerá do tamanho, idade, sensibilidade pessoal da pele e estado de saúde do indivíduo que os utiliza. Para quem tem problemas ou condições específicas de pele, é aconselhável consultar um profissional de saúde antes de usar topicamente os óleos essenciais. Quando você começa a usar topicamente os óleos essenciais, é uma boa ideia começar com a menor dose possível, ou seja, uma gota. Depois de aplicar uma pequena dose e ver como o seu corpo reage, você pode aumentar gradualmente a dose. Como discutimos, os óleos essenciais são extremamente potentes e naturalmente fortes. Por isso, é melhor aplicar várias doses tópicas periodicamente ao longo do dia, em vez de aplicar uma única dose grande. Ao usar óleos essenciais topicamente, uma dose pode ser repetida a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. Como falamos antes, sempre que você aplica um produto topicamente na pele, há um risco de irritação ou sensibilidade. Todos nós temos diferentes níveis de sensibilidade, condições da pele e preferências, o que significa que é possível que os óleos essenciais causem certa sensibilidade. Lembre-se de que o risco de desenvolver uma sensibilidade é maior para quem tem pele particularmente delicada, incluindo crianças e idosos. Se você tem uma pele sensível ou delicada, precisará tomar precauções extras para garantir um uso tópico seguro. Uma maneira de se proteger da irritação ao usar topicamente os óleos essenciais é a realizar um teste de sensibilidade ao usar um óleo pela primeira vez. Simplesmente coloque uma pequena quantidade de óleo essencial diluído na parte interna do cotovelo. Em seguida, verifique a área a cada hora durante as próximas 12 horas, para ver como sua pele responde ao óleo. Isso permitirá que você veja como sua pele reage a um óleo específico. Outra coisa que você deve ter em mente quando se trata de um uso tópico seguro é que alguns óleos essenciais, especialmente os óleos cítricos, podem causar sensibilidade ou irritação quando expostos à luz solar ou à luz ultravioleta. Ao usar óleos cítricos, devemos evitar a exposição ao sol ou à luz ultravioleta por até 12 horas após a aplicação. Por este motivo, é importante sempre ler as advertências e os rótulos de cada óleo essencial que você pretende usar. Se você está começando no mundo dos óleos essenciais, pode ser difícil lembrar quais óleos diluir e quais podem ser aplicados diretamente. Para facilitar, a Duterra fornece para cada óleo uma identificação. Cada óleo essencial da Duterra inclui um dos três rótulos de classificação N, D ou S. Os óleos essenciais rotulados como N podem ser aplicados sem diluição em óleo carreador. Esses óleos tendem a ter uma química suave, o que lhes confere um baixo risco de sensibilidade. Os óleos com o rótulo T devem sempre ser diluídos antes da aplicação tópica. Os óleos desta categoria têm uma química mais forte e potente e são seguros para uso após a diluição. Qualquer óleo com o rótulo S deve sempre ser diluído antes de ser aplicado para peles delicadas, ou seja, para crianças ou idosos. Outra questão de segurança do óleo essencial durante a aplicação tópica é evitar áreas potencialmente sensíveis. Como outros produtos, os óleos essenciais não devem ser aplicados a determinadas áreas, pois podem causar reações de irritação, independentemente do tipo de óleo que você estiver usando. As áreas listadas nesse slide, olhos e pele ao redor dos olhos, ouvidos e nariz, parte interna, Órgãos genitais e pele lesionada ou danificada devem ser evitadas ao aplicar tópicamente os óleos. Agora que examinamos algumas das áreas a serem evitadas ao aplicar tópicamente os óleos essenciais, vamos falar sobre os melhores lugares para aplicar os óleos, maximizando os benefícios que eles oferecem. O rosto. O uso de óleos essenciais no rosto pode ajudar a melhorar a pele e promover uma tez clara e brilhante. Para usar óleos essenciais no rosto, adicione algumas gotas do óleo ao seu limpador facial, hidratante ou loção facial. Você também pode diluir em óleo de coco fracionado e aplicá-lo diretamente ao rosto. Têmporas, testa, base do crânio e pescoço. Você pode promover sensação de relaxamento aplicando óleos essenciais em qualquer uma dessas áreas. Tente aplicar o óleo nessas áreas se você tiver com muita tensão no pescoço, precisando relaxar após um dia tenso. Braços, pernas, costas. Após um treino mais forçado, tente massagear os óleos essenciais nos braços, pulsos, pernas, pés e costas. Muitos óleos contêm propriedades de aquecimento e resfriamento, que podem ajudar a promover uma sensação de relaxamento após esforço. Parte inferior dos pés. Como os pés têm grandes poros que podem absorver facilmente os óleos essenciais, essa é uma das melhores áreas para aplicação. Se você estiver experimentando um óleo essencial pela primeira vez ou usando óleos em crianças, a sola dos pés é um bom local para aplicação, porque a pele é mais espessa e geralmente menos sensível. No peito, aplicação de óleos essenciais com propriedades refrescantes e revigorantes na região do peito pode ajudar a promover sentimentos de respiração facilitada. Temos aqui alguns exemplos para o uso tópico. O uso do Deep Blue. Aplique no pulso, ombros e nuca após longas horas no computador para promover uma sensação de relaxamento. Eucaliptos. Aplique no colo e no peito e inale profundamente o vapor, sentindo assim uma sensação revigorante e refrescante. Frankincense, também conhecido como Olíbano. Adicione algumas gotas ao seu creme diário para promover a diminuição de aparências de manchas. E por final, a lavanda. Adicione lavanda à sua água de banho para espantar o estresse. Aplicar nas têmporas e na nuca também pode ser de grande auxílio. Aplicar nas têmporas e na nuca também pode ser de grande auxílio. Aplicar nas têmporas e na nuca também pode ser de grande auxílio.